Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula e hoje nós vamos ter uma aula de matemática, uma aula super interessante, uma aula de revisão, uma aula que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Vou começar transmitindo e mostrando para vocês uma mensagem. Espero que essa mensagem toque no coração, traga um alento, traga uma esperança e que faça com que você fique aí pertinho de mim, tenha mais vontade ainda de participar nas nossas aulas, porque a intenção é que a gente aprenda, mas que a gente também consiga chegar até você tocando no coração, tá bom? Então assistam comigo essa mensagem. O meu carinho hoje vai pra você, que merece todos os votos de paz e vida. Aprendi a te admirar, aprendi a conviver com esse seu jeito todo sonhador e todo especial de conduzir a vida. Sei que tem sido muito capaz e tem mostrado seu valor, sua garra e ousadia. Que nesse desejo de vencer, possa permanecer no seu peito a esperança e o amor. Viva sempre assim, para que a vida tenha sempre orgulho de você. Que age em seu coração muita fé em Deus, que as mágoas e tristezas possam ser esquecidas, pedindo a Deus para que as barreiras e obstáculos que por ventura possam aparecer, sejam vencidas sem grandes dificuldades. Para lembrar-lhe de agradecer a Deus por tudo que você conquistou, aprendeu e se alegrou por estar desfrutando da vida. Mesmo diante das dificuldades e dos obstáculos que afinal fazem parte natural do nosso aprendizado, pois nos oferecem mil e uma maneiras de sermos felizes, pois a conquista da felicidade é algo pessoal e não um modelo que possamos oferecer aos outros. Não desanime, não desista da luta, mesmo que às vezes te pareça difícil e sem respostas. Plante seus sonhos em terrenos firmes e sólidos, para que possa escolher os frutos futuros das suas esperanças, acreditando que os maiores segredos estão escondidos nos gestos e nas palavras mais simples. A fé sempre vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o que parece impossível. Não permita que nada e nem ninguém pise sobre os campos onde você semeou os seus sonhos, porque somente você sabe a importância que eles têm. Não os deixe morrer. Sonhos são vida e esperança. É a certeza de que viver vale a pena em todos os sentidos. Aproveite e pense nos momentos bons que já viveu até hoje. Nas alegrias, nas passagens da vida, nos amores. Deixe todas as mágoas para trás e veja que existe uma vida linda para ser vivida e amada. Tudo na vida tem um momento. Nada veio para ser perdido ou por acaso. Então, na prudência dos momentos, faça de cada instante um momento inesquecível para você. Cumpra as suas determinações, os seus objetivos. Não desperdice em nada e não passe nas dores e nos sofrimentos da vida. Esqueça tudo isso. Siga em frente. Saiba viver cada espaço de sua vida. Faça você, o mundo que te rodeia, ser mais colorido, mais amoroso e a juventude eterna dentro da tua alma. O segredo da vida está em viver, sem nunca pensar no negativo. Tudo é passageiro e depois sempre supera o amor e as qualidades que você tem, que traz muitas alegrias a todos. Nunca se esqueça, você é muito especial. Por isso, receba o nosso carinho e o nosso afeto por toda a sua jornada que há de ser gloriosa. A mensagem que nós queremos deixar hoje para você, para que você se sinta especial, porque você é especial para nós. E é por isso que nós estamos aqui, para não deixar que você desanime nem que você desista de aprender nem de seus sonhos, tá bom? Vamos lá que a nossa aula hoje de matemática está muito interessante, tem muita coisa boa para a gente revisar, para a gente estudar e para a gente sistematizar, tá bom? Então, nas aulas passadas nós estudamos algumas estratégias que auxiliam resolver alguns algoritmos da subtração e da adição. Como a gente já havia conversado, fazer, realizar algumas situações, problemas, algumas contas de cabeça, ok, a gente consegue. Mas há outras situações, outras circunstâncias que nós não conseguimos fazer as contas apenas com a nossa mente, apenas com o que a gente tem de memória. Então, a gente precisa registrar, a gente precisa organizar as informações para que a gente possa responder a essas situações. O que acontece no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai fazer um pagamento, quando a gente vai na feira, quando a gente pensa passar um troco, né? Então, são situações do nosso cotidiano que a gente precisa fazer algumas contas, resolver alguns problemas matemáticos. E para isso, existem algumas estratégias, né? Então, agora que você já sabe como usar o algoritmo, o algoritmo que a gente chama são aquelas contas armadas, aquelas contas que nós colocamos os números um sobre o outro para a gente resolver aquela situação. Então, a gente já trabalhou com algumas estratégias para te ajudar a fazer isso. E hoje a gente vai rever, tá bom? Então, vamos ver um pouco mais sobre a subtração. Você já sabe, né? Que a subtração é uma operação matemática considerada básica, assim como adição, multiplicação e divisão. E ela é essencial para o nosso cotidiano, pois está ligado a diminuir, a tirar quantidades, a calcular, né? Então, para a gente fazer essa resolução do problema, a gente precisa de estratégia. E na subtração, eu vou mostrar duas estratégias que a gente pode utilizar para resolver. Aqui nós temos, né, algumas formas de calcular essa subtração. Então, para usarmos o algoritmo da subtração, que é a conta armada que eu falei para vocês, precisamos dessas estratégias. Nós já aprendemos que antes de tudo a gente precisa saber o que é dezena, unidade, centena, milhar, milhão. Porque isso determina como a gente vai organizar a nossa conta, o nosso algoritmo. Então, vamos revisar como a gente subtrai sem reserva e com reserva, né? Vamos ver aqui. Como eu falei para vocês, antes de tudo, tanto na adição quanto na subtração, a gente precisa entender o que é uma unidade, o que é uma dezena, o que é uma centena. A gente estudou isso muito. Se você aí em casa ainda tem alguma dúvida, a gente vai lá no canal, vai no YouTube e dá uma pesquisada nesse conteúdo, adição, subtração e também no sistema de numeração decimal, que eu estou explicando para vocês o que é uma dezena, uma centena, uma unidade. Porque a gente já sabe que unidade é aquela contagem dos números com um algoritmo, né? Um, desculpa, com um algarismo. A dezena são os números em que nós contamos de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50 e daí por diante. Quando nós fazemos agrupamento de 10 em 10? A centena também, o agrupamento de 100 em 100. Então, 100, 200, 300, 400, 500 até o 1000. Por que nós precisamos saber isso? Porque quando a gente vai resolver um cálculo, a gente precisa entender os valores posicionais. A gente precisa entender que as dezenas vão ficar embaixo das dezenas, as unidades embaixo das unidades e as centenas embaixo das centenas. Então, aqui eu tenho o número 278, 153. A primeira regra que eu já falei para vocês várias vezes é colocar os números na posição correta. Unidade com unidade, aqui o 8 e o 3. Dezena com dezena, o 7 e o 5. Centena com centena, o 2 e o 3. Então, nós temos aqui uma organização, que é o algoritmo para resolver o algoritmo da subtração. Então, vamos ver, vamos rever, ou melhor dizendo, vamos rever como resolve um algoritmo sem reserva. Sem reserva, gente, significa que é uma conta simples, que eu não preciso tomar nada emprestado, que eu consigo resolver de forma muito tranquila. Aqui, por exemplo, nós temos este cálculo que diz, que me pede para trazer um resultado, para dar um resultado de 455 menos 114. Primeiro passo é a gente organizar esse algoritmo. Colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, 5 tira 4, muito simples, eu tenho 5 unidades e tiro 4 unidades, sobra 1. Eu tenho 5 dezenas, aqui nós estamos falando de dezenas, esse 5 representa 50. 5 dezenas menos 1 dezena, 4 dezenas. 1 centena, que é o 400 menos 1 centena, 300, é o 3, né? Então, o resultado desse algoritmo é 341. Então, aqui está ensinando o passo a passo. Qual é o primeiro passo que a gente deve fazer? subtrair, né? O A. Importante, gente, quando a gente vai resolver tanto as situações, problemas e os cálculos matemáticos de adição, quanto de subtração, nós vamos começar sempre do fim para o começo, tá? Das unidades para a centena. Primeiro dos menores números, que são as unidades. Então, primeiro a gente resolve da unidade, depois da dezena, depois da centena. E aí, por diante, se tiverem outros números, tá bom? Então, nesse exemplo que eu coloquei para você, que é uma subtração sem reserva, né? Eu subtraí o 5 do 4, cheguei ao resultado 1. O 5 menos 1, cheguei ao resultado 4. E o 4 menos 1, cheguei ao resultado 3. Então, o resultado dessa subtração é o quê? 341. Até aí, tudo bem? Até aí, deu para entender. Primeiro passo da adição e subtração, posicionar os números. Unidade, dezena e centena na ordem correta. Depois a gente resolve. Primeiro os últimos números para chegar para os primeiros. Até os primeiros, né? Da unidade para depois os últimos. Então, 455 menos 114, 341. Então, aqui já é uma conta mais complicada. Porque a gente precisa entender o que é uma reserva. A gente precisa entender como realizar uma subtração de números que são maiores do que o que a gente tem. Por exemplo, eu quero, eu recebo 100 reais. Mas eu quero gastar 120. Como é que eu vou resolver isso? Então, nós chamamos essa situação de subtração com reserva. Porque a gente vai, às vezes, já tem uma reserva. Essa reserva, no caso, são os números que nós vamos tomar emprestado. Eu vou mostrar já já para vocês, tá bom? Então, imagine a seguinte situação. Você deseja comprar um móvel que custa 250 reais. Para isso, você quebra o seu porquinho, mas o dinheiro não é o suficiente. E você tem apenas 190. Como é que a gente vai gastar 250 se a gente só tem 190? Há uma solução. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso. Na matemática, quando precisamos subtrair um valor e não conseguimos, podemos pegar emprestado. É o que nós chamamos de reserva, né? Então, a gente vai ver como é que funciona aqui. Sempre que uma ordem precisar emprestar algo para outra ordem, ela não pode mais emprestar, ela não pode emprestar mais do que um. Ou seja, as dezenas podem emprestar uma dezena para as unidades. As centenas vão emprestar uma centena para as unidades, para as dezenas. Agora, vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Primeiro, vamos tentar fazer 354. Olha só. Eu tenho 354 menos 139. Como é que a gente faz isso? Então, vamos resolver aqui, né? Vamos ver aqui esse exemplo. 357 menos 139. Aqui do lado tem os exemplos. Está vendo? E a gente vai tentar resolver. Devemos começar a subtração pelo final, na ordem das unidades. Então, olha aqui o resultado. Eu tenho 7. Aqui no verdinho, ó gente. 357. 357. No final do exemplo, está explicando direitinho. Menos 139. Bom, até aí tudo bem. Nós fizemos a organização do algoritmo. Aí a gente vai resolver as primeiras unidades. 7 unidades menos 9 unidades. Se eu tenho 7 reais, vejam bem. Se eu tenho 7 reais, eu posso gastar 9? Se eu só tenho 7? Não posso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai usar as dezenas. Já que meu valor é 300 reais. Então, eu tenho um valor que eu posso tirar. Aqui eu tenho, olha só. 5. Que representa o 50. E aqui eu tenho 7 que está precisando para eu resolver. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 10 emprestados desse 50. E vou botar aqui do lado, representado pelo número 1. Esse 1 representa uma dezena. Então, aqui eu fiquei com 17. 17 reais menos 9. 8 reais. Pronto. Já resolvi aqui a parte da unidade. Vamos para a parte da dezena. Se eu tomei o 1 emprestado para o 17, eu ainda tenho 40. Então, esse 4 aqui representa 40 menos 3 dezenas. 4 dezenas menos 3 dezenas. 1 dezena. Ok. Está aqui. Aqui as centenas, tudo fácil também. 3 centenas menos 1 centena. 2 centenas. Então, é assim que a gente resolve. Então, quando a gente tem um valor que não atende as nossas necessidades, que a gente precisa de outro valor, a gente vai na casa seguinte e pega um emprestado. Vejam bem aqui, né? Vamos fazer esse exemplo, né? 3731 menos 699. Vamos ver o que é que acontece com esse exemplo, tá? Se você pegar aí no seu caderno e você colocar no seu caderno essa subtração, você vai perceber que a gente vai precisar de reserva. A gente vai precisar tomar emprestado. Então, tente fazer essa resolução desse problema na sua casa para você ver, né? Primeiro a gente vai organizar e depois a gente vai responder. Aqui eu tenho o valor que a gente já fez, né? Antes. Só um pouco maior para mostrar para vocês que eu tenho o número 357 menos 139. Tomei emprestado as unidades. Tomei emprestado da dezena para completar a unidade. E respondi a minha questão. Então, no esquema que eu mostrei para vocês, a gente viu que na ordem das unidades nós temos a subtração 1 menos 9, que não pode, né? E para a gente responder, a gente precisa tomar esse valor emprestado, gente. Então, como é que a gente resolve? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo para você, né? De outro valor que diz assim. Eu tenho 353, 353 menos 255. É possível responder? É, é possível. Porque o valor 300 é maior do que o 200. Vamos ver como é que a gente faz. Primeiro passo, vocês já sabem, que é o quê? A organização do algarismo, né? Então, a gente vai colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tudo certinho. E centena debaixo de centena. E a gente vai subtrair. 3 menos 5. Se eu tenho 3, eu posso tirar 5? Óbvio que não. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar emprestado. Por isso que se chama reserva, porque eu estou reservando o valor. Então, esse 5 aqui, ele vai perder o 1 e ele vai ficar com 4. Então, aqui eu já vou ter o 4, o 3 aqui, o 1 que eu passei para lá, vai representar o 1 e vai ficar 13. 13 menos 8, 5. Esse aqui, que era 5, passou a ser 4. 4 menos 5, não pode. Eu tomo novamente emprestado do 3 e vai ficar 15. Então, 15, né? Menos 6, aí ficou 9. Então, gente, o que a gente precisa observar nessas contas? Que a gente vai tomar um valor emprestado na casa ao lado. A gente só pode tomar um emprestado, né? A gente não pode pegar mais do que isso. Então, das unidades eu vou pegar da dezena e da dezena eu vou pegar emprestado da centena. Para eu poder resolver a minha situação problema. E aí, eu chego a um resultado, tá? Então, a subtração com reserva é essa organização que a gente faz de tomar emprestado com a casa ao lado, né? Com a ordem ao lado. Então, se eu estou nas unidades e não tem como eu resolver esse problema, porque 3 eu não posso tirar 3, 5 de 3. Se eu só tenho 3, como é que eu vou tirar 5? Eu tomo emprestado e transformo o número. Muito simples, né? Então, é assim que a gente faz essa conta. Aqui, ele se transformou em 14. 14 menos 5, 9, né? E o 3 que tinha aqui ficou 2. 2 menos 2, 0, tá? A adição é uma conta mais simples de fazer. A gente não precisa da reserva, né? A adição é uma operação também básica. E nos ajuda a acrescentar, a juntar, a aumentar. E o cálculo é muito simples. Primeiro momento, como eu falei pra vocês, a gente faz o quê? Organiza, segundo os valores posicionais, unidade, dezena e centena. E a gente junta 5 mais 2, 7. 4 mais 2, 7. 3 mais 1, 4. E a gente forma esse número, né? 467. Aqui um outro exemplo. 325 mais 271. O que a gente precisa entender na adição é que eu não posso colocar dois algarismos na mesma coluna, né? Se eu tenho aqui 5 mais 1 e for um número, só um número de um algarismo, eu coloco. Se fosse, por exemplo, 16, eu ia colocar o 6 embaixo e iria subir o 1. Que ele ia entrar na ordem das dezenas. Então, aqui eu juntei 5 mais 1, 6. 7 mais 2, 9. 5 mais 2, 3 mais 2, 5. Então, aqui é uma conta mais simples. A gente não precisa elevar nenhum valor. Aqui, né? Eu tenho um outro valor pra gente resolver essa situação. Nós temos 384 mais 59. Eu vou juntar. Aqui é o que eu tô falando pra vocês. Aqui a gente vai precisar subir o 1. Então, aqui. 9 mais 4, 13. Vai ficar o 3. Não posso botar o 1 aqui. Não posso botar o 13 completo aqui. Eu vou botar o 3. O 1 que faz parte das dezenas, né? Porque, afinal de contas, é dezena com dezena. O 1 representa a dezena. O 10. Então, ele vai subir. Eu vou juntar. 8 mais 1, 9. Com o 5, 14. O 4 fica embaixo. E o 1 vai subir. Porque aqui já vou formar uma centena. Esse 8 representa 80. O 5 representa 50. E o 1 lá de cima representa 10. Então, eu já tenho aqui um número muito maior. Aqui eu já tô formando o número 140. O 4 representa a dezena, fica. E o 1 que representa a centena, sobe. Então, eu vou juntar 3 centenas com 1 centena. 4 centenas. Dessa forma. Tá vendo, gente? E pra gente sistematizar nosso conteúdo, eu vou resolver algumas situações, problemas com vocês. Tá bom? Aqui eu tenho o seguinte consigna. Arthur e Gabriel adoram colecionar figurinhas. Gabriel tem 560 e Arthur 470. O que eu vou fazer? Eu vou unir. Primeiro passo que a gente já começou. Organizar o algoritmo. 0 mais 0, 0. Lembrando que esse do meio é dezena. Então, esse 6 representa 60. E esse 7 representa 70. Aí, a gente vai fazer a seguinte conta. 5 mais 3, 13. Eu não boto o 13 aqui. Eu vou botar o 13 e eu vou subir o 1. Porque aqui representa 130. É 60 mais 70, 130. O 3 que é a dezena fica e o 100 vai subir. Aí, eu vou juntar 5 mais 4 mais 1, que forma 1.030. Então, 560 mais 470, 1.030. A segunda situação, o problema é essa, que diz o seguinte. Na campanha do agasalho deste ano, foram arrecadados 456 calçados e 186 cobertores. Quantas peças foram arrecadadas durante a campanha deste ano? A gente vai juntar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, 6 mais 6, 12. Eu posso botar o 12 aqui embaixo? De forma nenhuma. Eu vou botar a unidade. 12 tem uma dezena e duas unidades. O 2 fica embaixo e o 1, que é a dezena, vai subir para ficar na mesma coluna das dezenas. Então, eu vou juntar 8 mais 5 mais 1. 8 mais 5 mais 1, 14. Então, eu vou colocar 4 embaixo e vou subir o 1. Aí, eu vou somar 4 mais 1 mais 1 e vou ter o número 642. A próxima situação, o problema é essa. No Natal, a Associação de Moderadores distribuiu 380 bonecas e 468 carrinhos. Quantos brinquedos foram distribuídos? Aí, nós vamos somar. Primeiro passo, e sempre nós fazemos isso. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Então, 0 mais 8, tranquilo, né? 8. 8 mais 6, 14. A gente vai botar o 4 embaixo e o 1 vai subir. 1 mais 3, 4 com 4, 8. Então, olha o resultado. 848. Agora, nós vamos resolver uma situação de subtração. Olha só. Uma fábrica, essa subtração que nós vamos fazer é de reserva. E a gente já conversou como é que funcionam as subtrações com reserva, não é? Uma fábrica de sapatos possui 120 pares de calçados em estoque. E recebe um pedido de um único cliente de 69 pares de calçados. Quantas unidades de calçados sobraram no estoque após a entrega? Então, 120. O cliente fez um pedido de 69. E a gente vai ter que fazer essa conta. Então, 0 menos 9. Se eu não tenho nada, eu posso tirar 9? Não posso. O que é que eu faço? Peço 1 emprestado do 2. Aqui vai se transformar em 10. 10 menos 9, 1. O 2 já não é mais 2. O 2 já virou 1. 1 eu posso tirar 6? Não. Eu vou pegar o 1 aqui do lado. Então, eu vou formar o número 11. 11 menos 6, 5. Então, o resultado é 51. Próxima situação, problema. O torneio agrupou 879 pessoas na praça principal de uma cidade do interior de Goiás. Dessas, 456, eram do sexo masculino. Quantas pessoas estavam na praça principal dessa cidade para esse torneio do sexo feminino? Então, a gente vai fazer essa conta, tá bom? Aqui, vamos ver se a gente precisa de reserva ou não. De cara, já dá pra ver que a gente não vai precisar de reserva. Por quê? O 9 é maior do que o 6. O 7 é maior do que o 5. E o 8 é maior do que o 4. Então, é uma conta simples. 9 menos 6, 3. 7 menos 5, 2. 8 menos 4, 2. Então, o 4, desculpem. 8 menos 4, 4. Então, o resultado é 423, tá bom? Próxima conta, vamos ver. A gente também não vai precisar de fazer conta com reserva. É uma conta simples também. E diz o seguinte. Ao final desse reparo, quanto sobrou na poupança de João? Ou seja, ele tinha esse total de 968 e fez uma retirada. Precisou tirar 347. Então, eu vou começar sempre no final, pra o começo. 8 menos 7, 1. 6 menos 4, 2. 9 menos 3, 6. Então, o resultado é 621. Então, gente, não é complicado. A gente já estudou nas aulas passadas como a gente faz a conta com reserva, a conta sem reserva, a conta de adição. Então, de forma simples, de forma mais complexa, a gente precisa colocar algumas situações pra vocês pra resolver em casa, né? Vocês precisam também fazer algumas situações, problemas. Criar algumas situações, problemas que facilitem a exercitação. Continue pedindo atividades dos professores. Peçam que eles enviem atividades de adição e subtração pra que vocês consigam realizar essas situações e problemas, tá bom? Por hoje, eu me despeço de vocês, deixando meu forte abraço. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.